Olá sejam todos bem-vindos ao canal mega notícias diárias o assunto de hoje é sobre um ator que morreu mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se deixe seu like assim o youtube entendo que você está gostando e faz nosso canal crescer ainda mais obrigada infelizmente nessa semana o mundo do cinema perdeu um famoso ator ele morreu aos 78 anos de idade segundo um parente da sua família o motivo do seu falecimento foi devido a problemas renais mel winkler ator conhecido por grandes produções de hollywood iniciou sua carreira no ano de 1972 no filme do outro lado da rua 110 ele fazia o papel de um gerente de um clube já em 1997 ele atuou na comédia romântica uma vida menos comum interpretando frank navale em 2005 o ator era um treinador branco no famoso filme biográfico coach carter treino para a vida mel winkler trabalhou em mais de dez filmes durante a sua trajetória na televisão o artista fez muito sucesso com a sua voz em séries como superman a série animada e as novas aventuras do batman e atuou em alguns episódios do seriado jornada nas estrelas voyager além de trabalhar na televisão no cinema o artista fez algumas dublades em videogame como crash e sendo o personagem aku aku você lembra dele nossos pêsames a todos os seus familiares fãs e amigos descansam em paz mel winkler e aí e aí e aí